Não sei porquê. Foda que eu ia, ela era sal, era sal. Obrigada, Diego. Não, ficam falando que eu pareço com ela. Será que eu pareço com ela? Não sou eu não, meu filho. Já me falaram várias vezes que eu pareço com ela. Eu acho também. Acho ela bonita. Mas eu acho o meu nariz mais bonito. Nossa, nem nem se falavam muito. Não vou chamar mais meus gifters antigos, porque eles não querem mais entrar. Obrigada, Julinho. Não vou chamar. Aqui só fica quem quer. Semente, 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 semente. Oi, José. Josué. Hoje era um dia de virar aqui. Acho que eu vou tomar café daqui a pouco. Pra dar virada aqui ou acordar de manhã cedo. O que vocês preferem? Acordar 5, 4 da manhã ou então dormir 2 horas da manhã? O que que deve ser melhor, assim, pra ganhar presente? Porra, preciso comprar uma escova nova. O que que o moleque tem que gastar dinheiro com tudo, né? Depilação, cabelo. Tô aqui me questionando. Tem até laser. Gente, boa noite, boa noite. Boa noite, Paulão. Meu amigo Paulão. A gente bebeu bastante água. Olha, gatoso. Muita água. Fazer o quê? Oi, Paulo. Tudo bem? Isso é água. Água é natural, né? Mas eu gosto de gelada. Ainda tem grana a fazer por aí. É assim que eu tiro as minhas coisas, né? Quanto que deve ser uma passagem pra ir? Tô bem, graças a Deus. Deus na frente. Eu tenho um filtro igual o seu. Qual? Aquele de água? Aquele filtro era da minha mãe. E aí, Paulão? Trabalhou muito. Quem convida, paga. Porra. Gente, isso não pode ser verdade. Mas pior que deve ser. Já pensou? Oi, Matheu. I don't speak English, my love. Infelizmente. Um beijo, Paulo. Poxa, que pena. Faz parte. Vai namorar. Eu vou ficar aqui. Boa noite. Passei bem o dia, Josemar. Obrigada. E você, como foi seu dia? Matheu. Tchau, Paulo. O quê? Entendi nada. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Obrigada, Brasiliano. Também acho. Obrigada, meu bem. Thank you. Obrigada, Josemar. Amém. Nois. Oi, Dani. Gente, compartilha a live aí. Pra algum amigo que ajude a bater a meta. Diagão já deu. Já deu que ele podia ir. E mais um pouco. Ajuda aí, cara. Aperta meu rosto aí. Senão a gente vai fazer esse MR. Mas se eu fizer, eu vou dormir. Vai me dar sono. Tô morrendo de sono. Já dormi um pouquinho. A tarde, quando eu tava dormindo, a mulher começou a ficar balançando a rede. A Anápolis. A Anápolis deve ser grande, né? Tem muita gente de Anápolis. Não sei nem onde fica. Poxa, Paulão. Que pena. Mas tá tudo bem. Paulão casado. A mulher deve ter ciúme. Daqui a pouco ela briga. Tem problema ou não, meu amor? Até amanhã. De manhã. Mas de manhã tamo junto. Tomando café. Na minha canequinha do TikTok. Gente, quem vai esse mês patrocinar? Pra escolher a cor? Ninguém nunca escolhe. Eu que tenho que ficar escolhendo. Tem, Guaraci. Oi, Fernandão. Quanto tempo. Casado. Minha amorosa tá mais parada. Ih, tá igual a mim, então. Igual a água de lagoa. Vamos fazer o seguinte. Vai todo mundo morar no mesmo prédio. Aí quando todo mundo estiver mal. O que a gente faz? Vamos fazer uma reunião. Um lanche da tarde. Um chá. Pra conversar. E falar mal dos outros. Pode vir. Eu vou, amigo. Vou mesmo. Muito bonito aí, né? Me surpreendeu. Ai, já tá morrendo sono. Tem um amigo meu que falou isso. Encalhado. Que ele é muito encalhado, né? Você faz a que eu escolho a qual. E dizem que aí o pessoal faz unha mal, né? Fora do Brasil. É mesmo. Mas faz parte. Mentira. Ah, tá. Então, faz bem. Acho que é na Espanha, né? Em outro lugar que as mulheres fazem bem mal. Oi, meu amor. Tudo bem, Diego? Não tá sumido, hein? Mamá, baby. Falando aqui, eu e ela era sal, era sal. Ih, então é o lugar pra mim. De repente, eu até fico aí, nunca mais vou embora. Já pensou? Igual você só é solitária. Pois é, amigo. Eu não sou solitária. Isso aí, Diego. Rápido ou solitário? Não tá indo, MC Marcinho? Vem, Deus. DJ. Tô querendo comprar creatina pra malhar. Ou então termogênico. Obrigada, Fernandão. Obrigada. Cadê a tua frase? Tô com sono agora. Queria um conselho. Às vezes eu queria ser aconselhada. Ai. A gente é... Tá funcionando? Não sei, então. Pera aí. A gente é 127 ou 220? 127. Vai ter que virar? É. Ih, cacete. Porque vem 220. É, toda coisa de fábrica vem 220. Cadê? Deixa eu ver. É uma chave de fenda. Ah. Eita, cacete. Como é que tira isso? Por que que...